Música Muita importância de chefe Que eu queria um mornet Consegui uma mansão em Maricá A mansão tem cinco editares Procurou hidromassagem, piscina até pra ela se repressar Como hoje eu não tenho compromisso, ninguém tem nada com isso Só vai beber da minha água, quem passou sede comigo E pega as taça e os drinks, é vivo, gelo, no whisky e o champanhe Hoje eu vou comemorar, brinda que o amor é só de mãe Esquece de as tentações e lembra que da vida nada vai levar Te dita do que minha mãe dizia, meu filho sai dessa vida O que com o tempo, suas coisas vão chegar E eu tive muita fé em Deus, conquistei o que é meu Hoje eu cheguei no meu melhor patamar O prazer do jeito que elas votam, hoje atraco de meiota Quero ver se elas não vai se impressionar Caso tu quiser o quatro rodas, entra logo e se acomoda Dois sente o conforto do meu novo jaguar Na multipostentação de chefe, eu queria uma ornete Consegui uma mansão em Maricá A mansão tem cinco hectares Procurou hidromassagem, piscina até pra ela se refrescar A multipostentação de chefe, eu queria uma ornete Consegui uma mansão em Maricá A mansão tem cinco hectares, profurou hidromassagem, piscina até pra ela se refrescar Como hoje eu não tenho compromisso, ninguém tem nada com isso Só vai beber da minha água quem passou cedo comigo E vou pegar as taça e os drinks, pede pro gelo no whisky e o champanhe Hoje eu vou comemorar Vinda que o amor é só de mãe Esquece de as tentações e lembra que da vida nada vai levar Te dita do que minha mãe dizia Meu filho sai dessa vida ou fica um tempo Suas coisas vão chegar E eu tive muita fé em Deus Conquistei o que é meu Hoje eu cheguei no meu melhor patamar Por fazer do jeito que elas votam Hoje atraco de meiota Quero ver se elas não vai se impressionar Mas o tu quiser o quatro rodas Entra logo e se acomoda Doiscento o conforto do meu novo jaguar Na multiposentação de chefe E eu queria uma ornete Consegui uma mansão em Maricá A mansão tem cinco hectares Profurou hidromassagem, piscina até pra ela Se refrescar